Jogue, jogue, meu bolinho Fala, meu bonzinho Tá começando a turma do Marcelo 110 Corta aqui pra um, corta na dois, corta na um Corta na dois, corta na dois, corta na dois, corta na um Corta aqui, corta aqui, corta agora Por um novo hit do bode Corta pro entrevistado engolindo mosca É uma adaptação Obrigada, Marco Júlio Ó que burro, fazendo uma Tereza padecer do prédio Corta pro Faustão falando Ei garoto, ei garoto Corta pro moleque pelar, não fala que eu te escuto Seria no caso a emocional, né? Aham, eu acho que é emocional, filho Conta aí, por favor Vem, Mar, vem Pode vir Tá vindo mais? Tá Eu vou chegar aí Corta pra desumos E aí? E aí? Cê tá doidinho pra comer essa brusqueta, né? Cê tá muito afim, né? Hã? O Brasil inteiro tá querendo essa brusqueta, né Guilherme Santana? Vamos lá, começa o brusqueta Incêndio em loja de roupa Percival, o que que aconteceu, Perci... Percival? Ah, porra, Percival Ah, desculpa Ô, Bruninha Desci a escada à toa Botei pra ter que subir a escada com o joelho doendo pra cá Desculpa Personagem errado, dá licença Agora tem que subir a escada de novo E vamos em frente, meu irmão Incêndio em loja de roupas Mata 30 pessoas Como surgiu fogo, Percival? O fogo surgiu na pré-história, né? Os homens de Neandertal ralavam as pedras Saia a faísca Então vinha o raio por de cima, assim, da árvore, né? Eu quero saber Por que que a loja de roupas pegou fogo, Percival? Ah, isso aí, porque Na estação entrando nova Aí, eu acho que foi uma queima total de estoque Agora chegou aquela hora Patida ao férias, tá ligado? A hora do joguinho da palavra Que hoje tá bom, ó Tá assim, ó Tá, ó Tá, ó Lambruscando Tá vendo aqui a dica? É o nome de um famoso ator global Alô Alô Quem é que tá na linha? É o Mamami Da família Olhando É o Mamami Olhando O que que você faz da sua vida, meu irmão? Ah, eu trabalho como especialista de informática Mas eu faço uns bicos de hacker Aê Me dá a imagem do helicóptero Alô, comandante Alô, Marcelo Onde você tá agora, comandante? Ok, Marcelo Estamos sobrevoando aqui a marginal E como é que tá a marginal? Tem muito carro, Marcelo Tudo engarrafado aqui, Marcelo Como é que tá o trânsito aí, meu irmão? O quê? Como é que tá? Eu não tô entendendo, meu irmão Como é que tá o trânsito? Assim não dá Eu não tô entendendo O áudio, na hora mais importante O áudio não chega Assim fica difícil Alô, Nelson Repórter Tô sabendo que você tá ao vivo aí com o cantor sertanejo A Silvinho Guindani Eu tô aqui com o cantor Serta Nelson Universi Nelson Gustavo Nelson Quais são seus cantores Serta Nelson e Favon Nelson? Gosto muito do Fernando Soronelso Nelson Yudson Edson Nelson É, do Vitor e Nelson Milionário Zé Nelson César Minotti e Fabi Nelson Zé Dica Nelson e Lucy Nelson Estãozinho e Soronelso E pra aí, Nelson Agora, Gustavo Nelson, canta pra Nelson Seu último Soronelso Vai lá Escapou Ô, Nelson Repórter Fala pra gente a agenda de show aí desse rapaz Dia 20, Nelson do Nelson Vai ter show do Gustavo Nelson em Santa Catanelson Dia 30, Pidamelo Nelson Depois vai ter Itacoaxe Nelson Vai ter Rio Grande do Nelson E também Rio Grande do Nelson Volta Renelson Nelson, Beroli Nelson Araça Nelson Rio de Janelson Enfim, é uma cidade pra cá, Nelson, né? Querer mandar um grande beijo Pra um grande parceiro meu O Capitinga Grande beijo pro Capitinga Que Capitinga, pô E eu aqui, ó O Nelson, no momento Muito bem Vamos àquela hora que eu adoro É a sessão porrada Lembrando a vocês Que dia 27 de outubro Vai ter vesgo contra a bolinha A porrada vai comer solta, meu irmão Corta pra mulher Se liga, meu irmão Olha o que a tia faz Olha lá O negão vai pra cima E tal Olha a magricela O que vai fazer com ele Vai lá Já empurrou Olha lá Minha Olha o cacete Que ela dá na cara, meu irmão Esquerda ali, ó Pega na bochecha O negão vai pra lona Na onda, meu irmão É isso aí É assim que a... Olha, cantou cavaco e tudo Minha senhora De novo a senhora por aqui Como é que é o seu nome E qual que é o seu problema O meu nome é Conceição Muda a voz, criança Tá bem, eu vou ter ido Tira aqui Dá uma bagunçada da cabela Isso Bagunça a cabela Pra personagem ficar diferenciada Ai, meu nome é Conceição Olha o microfone E o meu problema É esse armário aqui Ele está possuído pelo demônio Mas quando acontece esse tipo de coisa Poderoso castiga Dá um jeito nisso Tudo bom, poderoso? Tudo Mentira, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Tô um pouco chateado Tá vendo? Tô fumando pra cac... Porque eu fumo nem de... Eu fumo nem de molecote Meu pai me dava os maus exemplos Bonito pra cac... Mas o que tá acontecendo comigo? Que eu estou fumando muito Ai eu compro esse cigarro aqui Elétrico Vaporzinho só Não tem cheiro nenhum Quer ver, ó Tem cheiro nenhum Esse aqui já tem Esse tem Esse é horrível Esse aqui já tem o cheiro do demônio Você ia pra balada Você ficava com o pullover Fedendo a cigarro Pegava a mulher Aquela mulher com cheiro Tava só pra estar comendo Ela com o filtro Ai eu fumo isso aqui Dentro do avião Dentro do carro Ai quando eu saio Eu fumo esse Então eu tô com nicotina Pra cac... Tô viciado em nicotina Eu sou o rapaz de nicotina Minha filha agora vai ter um filhinha Pediu pra botar o nome de nicotina Que aí eu já tenho aproximação Eu aconchego com ela Agora de resto Tá tudo legal Dá uma fumadinha Você vai comendo gostoso Não É gostoso Você tá sendo paga Eu já fumei muito Tá sendo paga pra isso Tá sendo paga pra isso Se não fumar Vou botar outra figurante Olha que gostoso Olha gostoso É gostoso Esse armário Que armário Você guarda a roupa Olha armário bonito Do teu marido Não Meu É teu Tu usa roupa assim É isso O armário é meu Eu guardo o que eu quiser Você usa isso aqui É a roupa do meu falecido pai Isso aqui pode ser o demônio do seu pai Mas eu acredito que não seja Normalmente demônio de armário São demônios que engolam energia E coisas ruins Que às vezes dá pra tirar Só da macumba mesmo Mas eu vou tentar pra você Ocha Lelê O da capoeira O demônio vai Eita Lelê É o demônio Ofa Lelê Parece um palhaço de circo O personagem Fazendo bobagem Fazendo galhofa Atenção Se tiver Algum demônio aqui dentro Que saia Desse armário Dessa senhora Ai Fala Opa 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 Cala a boca Magda Saiu o Miguel Saiu Saiu Tem mais demônio aí Tá balançando Tem mais demônio Se tiver mais um demônio Saia Uau Duardinho Duardinho Vem comigo Bete o poço Ele mandou Duardinho Se tiver mais um demônio Balança o armário Tá balançando Eu dou a ordem A ordem do pai Pra você sair Pode sair demônio Não volta aqui Não volta aqui Faz o gordão Se o pessoal não reconhece Aqui ó Ao menos Ou menos Ou mais Meia falada Não não Que isso Tá lendo o TP Vai falar Olha isso Olha isso Fala pra lá Grita Olha isso Olha isso Olha isso Figurante aqui É a última vez Tá Ele tá balançando Não tem Nenhuma aqui Ele tá balançando Ó Se tiver mais um demônio Que sai agora Que sai Não perca Nesse domingo O fantástico Esse aí É o demônio Zeca Acho que agora acabou Vamos ver se acabou Não tem mais Demônio Você vê que agora O armário Está tranquilo Você pode usar O armário Não tá se mexendo mais Opa 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 Tá balançando Curáxas Arreia Arreia Quase arreia Sai demônio Tem algum demônio aí dentro Satanás Saia do armário Desta mulher Saia do armário Demônio Vai sair ou não vai? Vai sair? Não Por quê? Vai sair? Demônio Vai sair Satanás Ou é um pudo Ou é um schnauzer Vou botar a bombinha Aquela bombinha bacana Paca Ai caralho Não aconteceu P**** nenhuma Vou colocar duas Vou colocar aqui Nesse PVC Ih Olha Vou o PVC Da câmera Essa aqui é a bobinha de 1 Que eu estourei Agora eu vou estourar Essa aqui que é de 5 Ai caralho Agora não tem como Satanás Não sair Porque agora eu vou soltar Três bombinhas de 5 Que dá 15 15 não 15 não Não 15 não Peraí bolinha Agora saiu Arregou Agora não tem mais ninguém No armário da moça Pode levar pra casa Qualquer problema Fala comigo No Twitter Tem os meus Twitter fake Tem tudo Agora eu vou destruir Essa p*** Na base da p*** Porrada E chegamos ao fim De mais uma turma Do Marcelo Cendé Aí Aí eu te pergunto Qual é O passarinho Que não é analfabeto Tenho certeza Que você não sabe É o Sabe A É o Sabe A Sabe B Sabe C Esse passarinho é f*** É o Sabe A